Galera, eu descobri como que a gente vai acessar a nova ilha do Cuphead na expansão que vai ser lançada no dia 30 de junho de 2022. E eu vou contar pra vocês agora nesse vídeo daqui. Olá pra você que está assistindo, tudo bem gente? Eu sou o Eros e hoje galera, venho trazer aqui pra vocês uma teoria, mas que tem fundamentos e tem até mesmo provas de que pode sim ser isso que vai acontecer, que vai ser dessa forma que a gente vai conseguir acessar a nova ilha do Cuphead. E pra eu poder começar a explicar pra vocês aqui, a gente precisa voltar lá no trailer de anúncio da data de lançamento, onde mostra pra nós o Cuphead, o Mugmin e a Senhorita Cálice em um barco. Preste atenção nessa parte que vocês vão ver que faz sentido o que eu vou explicar daqui pra frente. E então os três personagens estão no barco, e esse barco está pra zarpar, está pra ir pra outra ilha, só que acaba tendo uma tempestade cabulosa e assim já começa a aventura dos personagens. E bem gente, existe um perfil no Twitter chamado de Thomas Inkel, não sei se ele trabalha pro estúdio MDHR, os criadores oficiais do Cuphead, ou se ele é apenas um fã que decidiu criar aí vários conteúdos sobre Cuphead. Cara, tem muita coisa interessante. E recentemente ele postou lá um pequeno videozinho mostrando um barco muito diferente lá na terceira ilha do jogo. Porém, se você prestar muito bem atenção nesse barco, galera, ele parece muito com o barco que foi mostrado pra nós no trailer da data de lançamento do game. E dá pra ver que esse barco fica aí ancorado lá na terceira ilha, e isso obviamente faz muito sentido, né galera? De qualquer forma, a gente vai ter que acessar essa nova ilha pelo mar, porque como a gente já sabe, ela é uma ilha que vai ficar mais isolada das ilhas que a gente já conhece no game hoje em dia. E igual eu falei pra vocês, galera, eu não sei se esse cara é uma pessoa que trabalha lá pro estúdio MDHR, e acabou decidindo vazar essas imagens, o que eu acredito que não. Mas, cara, tá muito bem feito, realmente parece aí com um jogo oficial. E pra quem tá curioso aí, ele não tá substituindo o barco do pirata não. O barco do pirata, ele fica pra baixo daquela ponte que vocês estão vendo aí, mostrando que esse barco está em outra posição, em outro lugar. Ficou muito interessante essa imagem, cara, na minha opinião faz muito sentido. Eu acredito que pode ser dessa forma que a gente vai conseguir acessar a nova ilha do Cuphead, a ilha DLC. Deixa aí nos comentários então, gente, o que vocês acharam disso. Eu acho que vai ser assim que vai acontecer, então deixa a sua opinião aí, deixa o like se você gostou do vídeo, compartilha ele com todo mundo, pra todo mundo ficar sabendo onde isso é daqui, porque faz sentido demais. Só que a gente vai acabar vendo aí quando for lançado. E olha, galera, falta muito pouco, hein? E me segue lá no Instagram, que é o ErosTube, tem um link pra vocês aí na descrição. Espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima e tchau, galera!